Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e nesse vídeo eu quero gravar uma ideia sobre economia criativa. Então vamos lá, direto ao ponto. Aqui são algumas ideias para 2021 e sobre cultura e economia criativa. Esse é o ponto que eu quero refletir um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu só mudar aqui de lado um pouco para ficar melhor aqui na visualização. Pronto. Então vamos lá, economia criativa. Quero propor algumas reflexões porque eu entrei no movimento Recria, que é um grupo de gestores culturais que estão pensando ideias para a gente conseguir conectar artistas, produtores culturais com os editais. Mas vamos lá, eu quero fazer uma provocação aqui e vou pedir para você que estiver assistindo se colocar numa posição de ouvir antes de criticar a ideia, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu trago aqui uma frase do Book Mr. Filler. Para quem não sabe, ele é como se fosse um Leonardo da Vinci americano. Então você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo, tornando obsoleto o modelo existente. Bom, primeiro essa é uma reflexão para a gente pensar que a gente vive mudanças tão rápidas que às vezes a gente está construindo algo para um modelo antigo. Então vamos lá, pessoal. Seguindo na reflexão. Então quando falar de editais de cultura, eu vou ser sincero, eu sou um leigo, eu não sei ainda quais são os caminhos das pedras para conseguir esses editais. O que eu sei é que precisa saber quais são os editais abertos, como é que funciona, como é que escreve para ele. Então tem toda uma legislação, uma burocracia muito grande. E aqui eu trago uma reflexão e uma comparação com o modelo do Frota de Táxi. Lembra do Rádio de Táxi? Então, existia a Rádio de Táxi antes, até que chegou o 99 Táxi e depois chegou o Uber. Foram duas coisas muito rápidas. Então o que é que eu quero provocar? Que os editais são super importantes, sim, mas que como será daqui a 5, 10, 20 anos? Será que ainda vai existir editais? Então essa é a provocação que eu quero fazer. Então algumas tendências. Por exemplo, como eu falei, o Uber. Quem imaginaria entrar num carro estranho ou usar o seu carro para colocar uma pessoa que você não conhece? E o Airbnb? Quem imaginaria você hospedar pessoas estranhas em casa? Mas na verdade o Airbnb se tornou uma forma de você fazer amigos, receber pessoas e ainda gerar dinheiro com isso. Então as pessoas não se hospedam no Airbnb. Elas criam laços de confiança e amizade muitas vezes. Então esse é um ponto de partida para pensar. Qual é a outra opção que não é através de editais? Seria o crowdfunding. Financiamento coletivo é uma grande tendência e no Brasil ainda está começando. Então o que o crowdfunding faz? Ele simplesmente você tem ali a meta, o suporte, aqui eu peguei em inglês, né? Mas no final você consegue captar o recurso para fazer o projeto acontecer. Então, por exemplo, eu adoro fazer origami. Então estou fazendo a campanha do origami.club, conto com sua colaboração, origami.club barra campanha. Então é minha paixão que eu estou colocando ali para conseguir os fãs. Essa é a palavra, os fãs. As pessoas de cultura, elas têm os fãs que gostam delas. Então por que não juntar? Por que depender de um edital que vem de um órgão do governo cheio de burocracia, cheio de hierarquia? Então, lógico, vamos atrás dos editais, mas vamos construir algo que vai além dos editais. Então a gente tem os sites, os grandes sites brasileiros aqui de crowdfunding, inclusive o meu está, o do origami está na benfeitoria, tem uma pegada que eu gosto bastante. Mas eu já fiz campanha na Quicante, arrecadei 14 mil reais lá em 2020, numa campanha de professor digital 3.0. Acho que o próprio nome já diz, ajudar as pessoas nesse mundo digital. A propósito, eu estou gravando esse vídeo no Zoom, usando o fundo do Zoom, e aqui do lado eu estou usando o Preze Vídeo para fazer essa apresentação. E o Catarse, que é o mais antigo. Estou muito interessado em pesquisar mais sobre o assunto crowdfunding, inclusive eu fiquei muito feliz de ver um vídeo, descobri esse livro, que é de um advogado, Vinícius, se eu não me engano, que ele fez uma pesquisa sobre a questão do crowdfunding, mas também trazendo o olhar da parte de direito, de imposto, como é que funciona. E esse crowdfunding in the future, mostrando, esse é em inglês, que ele mostra que o crowdfunding, sim, é uma forma, faz parte do futuro, veio para ficar, é uma forma de você criar essa renda a partir da multidão de pessoas que te seguem, que gostam de você. E falando em multidão que te segue, esse livro eu li em 2009. Ele é um livro do Seth Godin, ele chama-se Tribos. As tribos que lideramos. Ele fala que existem muitas pessoas esperando você para liderar. Por exemplo, no origami, eu estou buscando essa liderança, mas já existe a tribo dos origamistas e das pessoas que gostam do origami. Então, como que a gente conecta essas pessoas? E a tribo do movimento Recria é a tribo dos gestores culturais que estão querendo criar novas formas de captar o recurso e levar para o artista. Então, essa é a nossa tribo falando aqui do movimento Recria. E o que mais eu tenho para mostrar aqui? Ah, então, essa plataforma é muito, muito legal. Já gravei algumas aulas sobre ela, ShareTribe. Você consegue criar um Airbnb em poucas horas, em duas horas, você consegue configurar um Airbnb. Ou seja, você cria um marketplace sem programação, sem fazer uma linha de programação. Eu achei muito legal esse Good Wings Experiences, porque ele é um espaço de experiências. Então, é muito bacana. Deixa eu só compartilhar agora a tela um pouco para a gente poder mostrar alguns cases aqui que eu queria mostrar. Que eu queria, não, que eu quero mostrar. Deixa eu só ver aqui. Eu estou na tela errada. E agora para eu achar minha tela aqui. Márcio Acabe. Pronto. Não, não é essa aqui que eu queria mostrar. Só porque eu estou gravando, né? Ah, está aqui. Olha só. A propósito, deixa eu falar que o Movimento Recria foi que me inspirou a gravar esse vídeo, porque eu entrei no movimento, estou ali participando da organização, e aí me veio essa ideia de pensar muito além dos editais. Então, assim, vamos pegar primeiro o Airbnb. O Airbnb tem a questão das experiências. Não é só o lugar para ficar. O Airbnb também tem as experiências. Se você colocar aqui São Paulo... Aliás, deixa eu ver uma coisa mais legal, gente. Vou colocar aqui Pisinguaba. Pisinguaba ou Batuba, não. Vou colocar. Pisinguaba fica no litoral norte de Batuba. Então, imagina que você vai viajar para um local legal, e aí você quer saber o que você pode ter de experiências lá. Então, veleiro, velejando. Aqui, o que você pode fazer lá em Ubatuba? Aqui você dá um zoom out. Opa! Então, você dá um zoom out e você consegue ver as experiências que você pode ter lá. Então, deixa eu tirar aqui. Pronto. Um zoom out. Opa! Pronto. Então, olha que legal. Então, você localiza as experiências locais. Então, deixa eu mostrar mais o que eu posso fazer aqui. Agora, você tem aqui experiências online. Naturalmente, o Airbnb está se adaptando nesse movimento. Mas o que eu quero dizer? No final, tudo são experiências. Então, o edital, quando traz cultura e arte, é uma experiência. Só que o dinheiro está vindo de um edital. O desafio é se a gente consegue criar um espaço de conexão que traga oportunidades de experiências no Airbnb, campanhas de crowdfunding e, inclusive, os editais que estão em vigor. E conectar pessoas que podem criar os editais, escrever essas experiências, porque aqui também é a mesma coisa. Tem gente que não sabe escrever a experiência. Então, é isso, pessoal. Então, fica essa sugestão. Aproveitando, quero falar aqui do Indújime, que é uma plataforma, é uma startup de experiências, que é do Léo Braga. Estou falando com o Léo assim, há bastante. Eu coloquei aqui, olha que legal. Oficina de origami aqui, experiências. Inclusive, eu sou uma das experiências aqui. A gente ainda não conseguiu fechar uma turma, mas ele é uma plataforma que está seguindo nessa linha de conectar o produtor cultural, o artista, com a pessoa que gosta dele. Inclusive, essa próxima foto aqui é o próprio Léo. Eu descobri que ele também é um artista. Cadê? Bom, vamos lá, gente. Então, bom. Então, o último ponto aqui, só para deixar claro, aqui é o meu site de mentoria. Depois vocês podem procurar aqui a mentoria digital. É o meu principal foco hoje na parte de entrega no mundo digital, é essa mentoria. Então, a reflexão que eu coloco, vou colocar aqui agora a última telinha para mostrar, é uma sugestão. A Godere, você pode escolher domínios bem diferentes. O que é um domínio? É o que vem, é o nome do site. Você pode ter lá um site, movimentorecria.com, é o tradicional, .com.br, o movimentorecria.org, mas existem centenas de novos domínios. Então, por exemplo, quando eu escolho um site, um domínio, recria.group, eu sei que é em inglês, mas você traz essa conotação de um grupo a partir desse nome recria. Então, aqui a gente não vincula editais, a gente está criando um grupo para recriar questões da cultura. Então, fica essa dica. Não precisa ter um site só. Você pode ter um site, sim, movimentorecria.com.br, ou .art, ou .org. .org.br teria que ter um CNPJ de ONG. Mas, enfim, o importante é, não precisa ter um site, mas eu gosto muito de ter uma coisa mais ampla, como é o Airbnb. O Airbnb não fala que ele faz estadias. Então, ele pode ampliar para outras coisas. Então, a minha sugestão é que a gente tenha, sim, um site do movimento recria para falar quem somos, os gestores, mas a gente também criar uma plataforma com foco em se tornar um marketplace. Tá bom? E experimentar isso. Experimentar testando mesmo um lugar onde as pessoas possam ir lá, se cadastrar, automaticamente a gente colocar isso como o que a gente chama de MVP. No mundo das startups, a gente chama de Minimum Value Product, produto mínimo viável. Você testar se aquela plataforma gera um interesse, por exemplo, dos produtos. Imagina num site desse, a gente coloca lá os produtores culturais se cadastrarem, os artistas se cadastrarem, os financiadores, quem tem verba para investir, falar, olha, eu tenho um dinheiro, eu gostaria de investir em cultura e arte. E a gente fazer esse match, ou seja, as pessoas buscarem. Então, eu gosto muito dessa frase do Albert Einstein. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Ou seja, a gente precisa se abrir para experimentar o novo. E para fechar, eu vou colocar aqui o site onde eu conheci o Share Tribe, que é um site de saúde emocional chamado Liberadores. Então, aqui você consegue fazer uma busca avançada. Então, vamos fazer uma busca aqui. O preço, até gratuito, até no máximo 150. Preço popular, atendimento gratuito, sim ou não, atendimento em português, atendimento espanhol, inglês. Olha que interessante, você tem uma busca bem avançada aqui e com perguntas bem customizadas para essa área. Então, você tem essa busca avançada e você encontra aqui as pessoas. Está vendo? Terapia do som deve ser legal. Então, olha só. Por que não a gente criar um marketplace de produção cultural e experimentar para ver qual é o impacto que isso causa? Márcio, mas quanto custa criar isso aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o ShareTribe. Já que eu comecei a falar, vou até o final. O ShareTribe, ele custa... Você pode testar um mês grátis, ou seja, a gente pode fazer um mês grátis, mas tem até 100 usuários, 79 dólares, ou 1.000 usuários, 119 dólares. Então, é uma coisa que a gente pode até conseguir um patrocinador para isso. Mas, gente, é isso aí. Fica esse convite. Vou finalizando essa apresentação aqui. E é isso aí. E essa apresentação aqui do lado é um preze-vídeo. Então, olha só. Estou usando o fundo do Zoom, estou usando o preze-vídeo aqui do lado. Então, tudo isso são interações com a tecnologia que a gente pode fazer. Então, o produtor cultural no online, ele pode, sim, dominar essas ferramentas, mas precisa de alguém jovem. Jovem que eu digo é jovem entre aspas, que seja jovem que nem eu, que gosta da tecnologia, e que, para fazer essa dupla, o produtor cultural que trabalha com dança, com yoga, com arte, geralmente a pessoa que é o artista não tem habilidade digital. Então, a gente precisa achar alguém digital que ajude essa pessoa e a gente vá fazendo esse match. A pessoa que vai ajudar aquela pessoa que é o artista. Então, fica essa sugestão. E esse aqui é o meu preze com um monte de coisa que eu tenho. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. É isso aí. Valeu. Espero que tenha contribuído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.